O sexto encontro regional de sementes criolas do Vale do Rio Pardo foi realizado no município de Herveiras. O evento foi promovido pela Emater Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, a SDR, e Prefeitura de Herveiras, com o apoio da Articulação em Agroecologia do Vale do Rio Pardo, CICRED, Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar e Escola Família Agrícola de Vale do Sol. O sexto encontro regional de sementes criolas do Vale do Rio Pardo contou com palestras, oficinas e troca de sementes e mudas criolas. O evento contou com a participação de agricultores, estudantes, extensionistas rurais, técnicos e lideranças, entre elas as gerentes regionais da Emater Ascar e do prefeito e da vice-prefeita de Herveiras. Entre os temas abordados na programação constou a palestra Viabilidade da Produção a Partir de Sementes Criolas, ministrada pela extensionista rural da Emater Lilian Alessandra Rodrigues. O casal de agricultores e guardiões de sementes criolas de Ibarama, Mário e Renil de Raminelli, apresentaram relato do trabalho que realizam na propriedade. O sexto encontro regional de sementes criolas do Vale do Rio Pardo acontece de forma itinerante entre 15 municípios. No próximo ano, o evento será realizado no município de Vera Cruz.